Sem consistência, você não vai pra lugar nenhum. Com esse mote, com essa premissa, eu gostaria de fazer algumas reflexões com você acerca dos seus aprendizados, acerca do que você tá fazendo no seu dia a dia, dos seus hábitos que você tenta implementar, mas na verdade são rotinas que você tenta implementar, mas não se tornam hábitos, e que podem ter grandes implicações no seu aprendizado, na forma como você age. Gente, por que eu quero dizer, por que a consistência é tão importante? Muita gente começa as coisas e não termina, ou começa as coisas e para, ou deixa pra lá, ou faz uma vez, ou se empolga. Tem até um livro do Maynard, que é o livro Maestria, Mastery, George Leonard, que ele, falei, falei o nome errado, Leonardo, em que ele fala do fogo de palha, que é o cara que, rapaz, eu vou fazer isso, 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 vai ver, vai ver como eu vou fazer. Faz uma vez, duas vezes. Vou começar a academia, agora vai, esse ano vai. E as academias enricando. Vou começar o curso de inglês, vou falar inglês agora. Paga o curso, faz uma, duas aulas, ou deixa pra lá. E isso vai se refletindo em várias áreas da sua vida. Vou começar a comer direito, aí come um dia direito. Sem consistência, sem que você transforme isso num hábito, em algo que você faz automaticamente, os seus resultados serão pífios. Vou começar a ler, aí lê um dia. Você não vai melhorar assim, num dia, não. Tal como o músculo que você não vai crescer, fazendo uma vez o exercício, você também não vai ver os resultados da leitura, dos aprendizados, dos seus idiomas fluindo no dia em dia. E aí, como é que você pode transformar essas rotinas em hábitos, em algo automatizado? Começando pequeno e mantendo a consistência. E eu te dou um exemplo bem prático aqui da minha vida. Como é que eu comecei a aprender italiano? Era, eram cinco palavras por dia, ou duas, treinava cinco minutos por dia. Era só ver alguns flashcards que eu lia. Todo dia eu treinava de dois a cinco minutos. Era uma coisa fácil, rápida, e que eu fui implementando na minha vida. Faz já dois anos que eu estudo italiano. Já alcancei um nível muito legal de conversação e que eu já posso me expressar aprendendo sozinho. Então, comece pequeno e mantenha a consistência. E aí, eu gostaria de disponibilizar para ti, se você está lutando contra o hábito para instalar o hábito da leitura, ou qualquer outro hábito que você queira. Eu gostaria de disponibilizar gratuitamente o calendário de instalação de hábitos. Que ele é um anexo do meu e-book o hábito super-humanos, em que você vai dizer aqui seu nome, qual o seu nome? Você imprime, qual o seu nome, qual o super hábito que você quer instalar, e a data de início. Isso aqui eu uso no desafio de leitura, para você se habituar a ler. Já centenas de pessoas já passaram pelo desafio e instalaram o hábito da leitura. E você vai começar pequenininho. Você vai, depois que você, no desafio da leitura, você vai ler duas páginas no mínimo por dia. Aí você vai aqui, e você vai marcar um X grandão. Eu quero que você tenha um prazer, uma satisfação de ir marcando. E o que vai acontecer? À medida que você for marcando esse X, o seu compromisso com você, e comigo, e com o Brasil todinho, vai só aumentar. E aí você vai, ó, marcando, pequeno, devagar, constância. Em média, um hábito demora 66 dias para ser instalado. Então, se você cumprir esse desafio, qualquer que seja a rotina que você quiser implementar, você vai transformar em um hábito, ou seja, um comportamento automático que você vai fazer sem pensar. Daí, leva essa lição para a sua vida de consistência. Não seja um fogo de paz. Não seja aquela pessoa que entusiasmada em começar e tal e até desaparecer da tela para representar essa falta de completude. Então, começa, faça um compromisso consigo, assuma um compromisso público. Sem consistência, você não vai para lugar nenhum. Você não vai aprender idioma, você não vai ler livro, você não vai avançar na sua carreira profissional se você quiser ter um projeto. Inclusive, tem um exemplo assim, às vezes as pessoas falam, vou montar um canal no YouTube. Vou montar um canal no YouTube. Já vi vários casos. Aí, a pessoa faz um vídeo ou dois. E aí? Não, aí... Cadê a consistência? Porque você precisa, além de consistência, você vai precisar trabalhar uma outra coisa que é a perseverança. O que é a perseverança? É você fazer as coisas acontecerem a despeito dos resultados na real. É você adorar o processo de fazer o que tem que ser feito. E desenvolver a sua força de vontade. Vou estudar aqui meus cinco minutinhos de inglês por dia, vou comer bem esse mês todo, vou exercitar, e aí as coisas vão acontecendo. não queiram uma pílula mágica, algo que você vai tomar aqui uma pílula mágica do dia por dia, você vai ficar rico. Não. É um processo que exige que você tome decisões sábias todo dia e você mantenha a consistência para que os resultados venham. Então, deixa nos comentários abaixo qual hábito você vai tentar instalar, você vai instalar na verdade, e qual rotina você vai ter. Deixa embaixo. imprime e depois você me manda no Instagram uma foto ou por e-mail dizendo qual hábito você instalou. Ok? Aprenda o que o teu dia, meu nome é Alain Oliveira, eu quero te tornar autodidata e se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, vai ser um prazer te conhecer. Até o próximo vídeo.